Conectados na TV aqui na Depol de nosso município. Continua aí as agressões domésticas. O Cleuto Amorim, ontem aí agrediu a esposa, veio parar aqui na Depol. Essa prática que vem crescendo muito, tem rapazes que não respeitam a esposa, e combina com isso, combina com delegacia. Cleuto, o que foi que realmente aconteceu? Só uma discussão entre nós lá ontem. Só isso. Só discussão? Foi. E tá preso por quê? Porque aí ela foi dizer que eu tinha batido nela, e eu não bati nela, não. O senhor tava bebido ontem? Tava. Eu cheguei do trabalho e ela tava lavando roupa, aí eu fui falar lá pro cara do vizinho lá, ela ficou brava e peguei e saí, tava tomando cachaça. Agora, Cleuto, é o seguinte, a esposa, abre aqui, Leandro, abre aqui, a mulher sabe que, como sempre o delegado fala, nem com rosa deve bater. E aí a mulher passa o dia trabalhando, entendeu? Passa, cozinha, quando você chega, tá pronto. E aí o cara vai beber, aí chega a dar uma de valente, né? O que você acha dessa atitude que algumas pessoas fazem? Você diz que não fez. Mas o que você acha de um cidadão que a esposa passa o dia trabalhando, o dia zelando, quando chega o almoço tá pronto, a roupa tá passada, o que você acha disso? Dessas pessoas que agridem mulher. Acho errado, né? Acho errado. Acho errado? Sim. Mas segundo a vizinhança, não é a primeira vez. Sempre você, quando bebe, é a pronta. Agora é o seguinte, passado pelo delegado, também investigador de polícia, o Marcelo, não é a primeira vez que você agride a esposa? Não, isso aí, a discussão nossa é normal. Porque toda a vida, quando chega em casa, ela diz que eu vou atrás de mulher, e eu não tenho mulher, eu venho do meu trabalho. Atrás da cachaça, vai, só? Atrás da cachaça, é o meu trabalho, né? Porque eu trabalho direto. Ela sabe. A esposa sabe? Sabe, porque eu trabalho direto. Quantos anos você já está com a sua esposa? Está com um ano. Um ano só? Tem nenhum filho? Não, com ela não. Ela é operada. Agora está preso, vai pensar aqui, quando sair, quando for beber, jamais vai pensar em brigar, porque senão, dá dragacia. Eu sei que isso. Aí quando o cara está preso aqui, fica pensando, o que eu estou fazendo aqui? Era bem para mim estar trabalhando, água de cachaça, e aí uma mulher que trabalha para mim, que passa, que cozinha, eu vou tratar ela mal. Mulher tem que ser tratada como? De que forma você acha que mulher tem que ser tratada? Carinho, né? Amor. Amor. Beijo. Isso aí. Agora quando sair daqui, aproveita logo aqui, Leandro, como é o nome completo mesmo seu? Cleuton da Silva Mourinho. Cleuton da Silva Mourinho. Como é o nome dela? Maria das Graças. Maria das Graças. É o seguinte, Maria das Graças, o Cleuton, segundo ele, só foi conversado, deixa uma mensagem, que ela está assistindo nosso programa, porque aí tu já faz logo a casa, quando chegar lá, ela já está sorrindo. Deixa uma mensagem aqui, olha aqui para além. Você ama ela? Não, só que aí, eu queria que não acontecesse, você está brigando mais nós dois. Só isso. Gosta dela? Gosto. Então manda um beijo para ela aí. Um beijo. Aí, para você acompanhando nosso programa, pronto. Programa Conectados na TV em Ação, já resolvendo aqui o problema desse cidadão, para você que acompanha o nosso programa, Conectados na TV. Ele está até sorrindo agora, ele está sorrindo, está feliz, depois da paz aí, apazigou na verdade, Conectados fazendo isso, até no amor, apaziguando. Marcelo Leitão, para o Conectados.